Olá pessoal, nesse vídeo irei apresentar as novas Desempenadeiras Berox da NBR. Antes de falar das Desempenadeiras Berox da NBR, é importante lembrar que a Nauber Máquinas possui a sua linha premium de Desempenadeiras, as já conhecidas Nauber Flex. A linha Nauber Flex é um modelo de Desempenadeira que se destaca por sua ergonomia, o melhor sistema construtivo e acabamento do mercado, além de contar com sistema de troca de lâmina fácil e eficiente. E agora, temos a nova linha Standard de Desempenadeiras, a NBR Berox. Esta linha Standard possui uma empunhadura diferente da linha premium Nauber Flex, mas oferece um preço mais acessível. As Desempenadeiras NBR Berox são fabricadas no Brasil e, assim como as Nauber Flex, possuem diferenciais importantes, como pontas chanfradas para não riscar proporcionando um melhor acabamento, um excelente acabamento, conjunto bem fixado e uma lâmina de alta qualidade com um sistema de trava interna, além de também ter a vantagem de troca rápida de lâmina. As Desempenadeiras NBR Berox estão disponíveis nos seguintes tamanhos, 16, 25, 40 e 60 cm. E como acessório adicional, as Desempenadeiras NBR Berox já possuem o seu suporte compatível, que além de contar com um encaixe trava prático e eficiente, é fabricado em material não condutor de eletricidade, proporcionando assim mais segurança ao operador. Também é compatível com os extensores de fibra da Nauber Máquinas. Não perca mais tempo e adquira já a sua NBR Berox. Entre em contato agora mesmo com um de nossos lojistas parceiros ou através dos nossos canais de comunicação. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de compartilhar este vídeo. E se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.